Show de bola, essa música é nova também, se chama Controle, ah não, ser humano padrão. Me de bom culpados, essa é a questão, me de bom culpados, essa é a questão. Fique preocupados, essa é a questão 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 Fique preocupados Fique preocupados Fique preocupados, essa é a questão Fique preocupados, essa é a questão Fique preocupados Fique preocupados, essa é a questão Fique preocupados, essa é a questão